Fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é muito comum hoje em dia a gente ter que lidar com APIs REST. Para quem não sabe, as APIs REST, elas são como se fossem interfaces. Não seria bem uma interface, mas seria um ponto de comunicação onde a gente consegue, através de requisições HTTP, interagir, por exemplo, com um banco de dados sem ligar-se diretamente a nossa aplicação, o Front Angel Mobile, direto ao banco. A gente tem o servidor rodando um back-end. Esse servidor, ele fica responsável por receber as requisições, tratar, se for o caso, aplicar algum tipo de regra de negócio, fazer a interação com o banco de dados e retornar esses dados para nós, através do response. Geralmente, utiliza-se o formato JSON para retornar esses dados consultados lá pelo nosso servidor, pelo nosso back-end. E para quem não conhece, o formato JSON tem essa carinha aqui. Ele é basicamente um conjunto de chave e valor. Então, todos esses dados, todos essas, todas essas chaves aqui, elas poderiam, por exemplo, ser dados da nossa tabela, seriam os campos, né? Então, eu teria aqui o campo ID do usuário, eu teria o campo ID, que seria o ID do post, o campo title e o campo body. E aí, quando eu faço a consulta, os registros, né? Os valores dos registros seriam esses valores aqui. Então, seria equivalente aos valores aí do JSON. Enfim, então, é super comum a gente ter que lidar com esse tipo de interação na nossa aplicação. E quando a gente lida com ferramentas, né? De front-end, que seja, que são... Como é que eu posso dizer? Gente, tá... Minha cabeça tem estado meio lenta, tá? Mas tem um desconto. Como a gente pode, a gente consegue hoje em dia, é, ter suporte a orientação a objetos por várias ferramentas, então é extremamente comum a gente transformar essas... Cada uma dessas respostas aqui, cada um desses registros em objetos. Ao invés de lidar com o JSON, propriamente dito, chave e valor. E no Flutter, era no Dart, existe uma ferramenta... Existem duas ferramentas, pelo menos que eu conheço de site, em que a gente pode inserir um registro desse, um JSON. E a partir desse registro, ele cria pra gente simplesmente o formato, né? O... A classe, pra receber a partir desses dados aqui, recebendo esses dados aqui, ela gera a instância de um objeto. Uma dessas ferramentas é o JSON to Dart. Então, como que ele funciona? É simples, é como eu falei com vocês. Basta a gente copiar aqui um JSON, né? Uma resposta. Colar aqui. Aqui a gente define o nome da classe. Como a gente pegou posts, né? Então, eu vou colocar aqui post... post model, post entity, enfim... O que vocês quiserem. E pronto! Ele gera a classe para nós, com os respectivos atributos. Gera o construtor, e aí ele usa a técnica de parâmetros nomeados. Já já eu explico pra vocês o que é isso melhor. E aqui ele cria um Factory, onde a gente consegue criar uma instância da classe post model a partir de um JSON. E aí ele precisa receber como argumento justamente esse arquivo JSON, né? Esse arquivo não, perdão. Essa variável, o... O dado que chega lá do servidor. E de forma análoga, assim como ele pode gerar uma instância a partir de um JSON, ele também consegue retornar um JSON a partir de uma instância. Então, existe esse site que ajuda bastante nessa questão. Poupa a gente de ter que literalmente escrever isso aqui na mão. Tudo bem que aqui a gente tá falando de quatro atributos. A gente poderia trabalhar com campos privados também, se fosse o caso. Aí deixaria ainda um pouco maior, porque a gente teria os getters e setters. Mas, imagina um objeto, imagina um JSON maior com muitos, muitos mais atributos. Então, isso aqui pode fazer na mão ficaria um pouco mais enjoado. Análogo ao JSON to Dart, nós temos o QuickType. Aqui a ideia é exatamente a mesma. A partir de um objeto que JSON a gente consegue escrever, pode dar um nome para a classe. E ele gera aqui para a gente o código da classe com o construtor, os atributos, o Factory que eu comentei com vocês, que é a geração, a criação de uma instância do objeto a partir do Map. E ele também faz o processo contrário. Ele retorna um Map, ele retorna um JSON a partir dos atributos do objeto. No caso aqui, galera, Map, para quem não sabe, no Dart, o Map seria o tipo de variável que lida com essa parte de chaves e valores. Seria, por exemplo, igual ao Dictionary do Python. O que eu acho legal desse site, acho esse aqui muito bom, tá? O JSON to Dart. Show de bola. Parabéns aí aos desenvolvedores. Só que o QuickType, ele tem uma outra vantagem. Primeiro que ele suporta outros formatos aqui de entrada e ele também suporta várias linguagens aqui de saída. Se você, ah, eu não lido com o Dart, eu lido com o JavaScript, eu lido com o TypeScript, beleza. Tem aqui também, vocês podem utilizar também. Aí vocês têm outras coisas também, como por exemplo, utilizar o FromMap toMap, eu posso desmarcar, ele vai utilizar o JSON e o JSON ficaria mais ou menos igual a esse aqui, todas as propriedades obrigatórias, ou então colocar tudo como final, enfim. Então, fica aí a dica desses dois sites para vocês. Bom, projeto criado. Só pra vocês situarem a estrutura de pastas, eu tirei aqui o counter, né? Mantive só aqui o MyApp, não mudei muito, não. Mantive aqui o MyApp mesmo, instanciando aqui a minha HomePage, que tá dentro aqui da criar a pastinha Modules Home e dentro da Home eu criei HomePage e HomeController. Beleza? Show! Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser criar o meu Model. Models, né? Que aí vai ser o meu PostModel.Dart. Então aqui Class, PostModel.Dart. Na verdade nem precisa, né? Na verdade aqui, já que a gente já tem o modelo pronto, é só a gente copiar aqui e colar. Pronto. É isso. Beleza. Só pra não confundir vocês... É, não. Vou deixar o Promap aqui pra gente... É, porque o... O Dart, essa questão de chave e valor, ele usa o Map, então vou deixar aqui. Então temos a nossa classe PostModel. E agora falta o quê? Falta a gente fazer a chamada HTTP. Pra qual link? Pra esse cara aqui, ó. Pum. Pra fazer isso, já instalei aqui e deixei instaladinho a Biblioteca Dio. Não reparem nessas outras, tá? São bibliotecas... Essa aqui é um... Esse é um projeto de teste que eu deixo pronto pra não ficar fazendo vários projetos toda vez que eu quiser testar alguma biblioteca. Então, é... Instalei aqui o Dio. Vou vir aqui no meu HomeController. Não é a melhor forma de fazer, tá, galera? Mas é só pra não deixar o vídeo longo e complicado. Aí aqui vocês chamam o que vocês quiserem. Dio, Client, enfim. Então é o quê que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma instância do Dio. Tá? E aí eu vou fazer aqui... Opa, olha o telefone fora do silencioso. E aí eu vou fazer aqui um... Uma variável. Vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de... Ela vai ser uma uma lista... De... É... PostModel. AllPosts. Só que... É... Vou deixar assim pra gente ver depois. AllPosts. E vou criar aqui um método GetOutPosts. E aí esse método ele vai fazer aqui o uso do meu Dio pra fazer a chamada lá, aquele link. Então aqui a gente vai ter um view.get... Beleza. Então agora vamos por partes. Primeira questão. Como é uma requisição HTTP, significa que eu tenho que fazer uma requisição, aguardar um tempinho pra ter uma resposta. Então aqui a gente vai ter uma... Um comando assíncrono. Então aqui existem duas formas de trabalhar. A gente pode usar aqui o .den ou, como eu gosto mais, transformar esse método em assíncrono. E aí aqui a gente faria um await. Beleza? Só que o que o Get retorna? Ele retorna uma response. Então se a gente for tipar, fazer as variáveis aqui bonitinhas, eu vou colocar assim final response, que é o tipo, né? View response. E aí pronto. Agora eu vou armazenar o que vai chegar aqui do Get aqui dentro. Beleza? E aí todo o response, ele tem um método, não, um atributo que seria o data. View response.data. Beleza? Então os dados que vão vir da API, aquela lista lá de objetos JSON, vai estar aqui dentro de response.data. Só que eu espero retornar o quê? Uma lista de PostModel. Então eu preciso pegar esse JSON e tratar. O que que eu vou fazer aqui, na verdade, né? Vou fazer aqui um JSON.dataAsList. Pra que isso? Só pra ele disponibilizar aqui pra mim o método Map. O que que o Map faz? Ele vai passar por cada elemento da lista e vai me permitir transformar esse elemento em outra coisa. Então, esse E aqui seria o Element, que vai ser um PostMap, né? Um Post no formato de Map, no formato do JSON. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero transformar esse mapa em um objeto do tipo PostModel. Esse mapa não, né? Cada um dos mapas. Só que aí que tá. Eu poderia aqui fazer PostModel, especificando cada um desses atributos, fazendo a relação com PostMap. Só que aí é pra isso que a gente tem aqui o ponto FromMap. Porque aí agora a gente só passa a variável e pronto. O resto ele faz sozinho. Só que a gente precisa tomar cuidado com o quê? O Map, ele retorna um iterável. E a gente espera retornar uma lista de PostModels. Então, ainda no final eu preciso aqui fazer um TrueList. Beleza? Na verdade eu posso retornar isso, tá? Ou se vocês quiserem fazer, de repente, um CleanCode. é FinalListDePostModel. AllPosts. Aí ele vai receber o resultado aqui desse Map e aí a gente retorna todos os Posts. Só que na verdade a gente precisa nem retornar, é verdade. Porque aqui a gente já tem o AllPosts aqui, ó. A gente tem a variável aqui dentro. Então, na verdade, eu posso fazer isso aqui. AllPosts. Tirar esse Return aqui, não vai precisar. Beleza? Então, agora meio caminho andado. Basta a gente vir aqui na nossa HomePage. Instanciar aqui o HomeController. E aí, pra cá, eu vou usar aqui o List... Opa! ListView.Builder. Certo? O ItemBuilder. Na verdade, a gente vai fazer primeiro aqui o ItemCount, pra ele saber a hora de parar, né? Ele vai saber quantos itens ele vai renderizar. Isso vai ser o quê? O controller, ponto, a nossa variável lá, o Post.length. Seria, né? O tamanho da lista. E o ItemBuilder. A gente vai trabalhar aqui com o context e com o index. Então, aqui ele vai retornar pra gente. Na verdade, eu vou até fazer... É, eu vou fazer assim. Eu gosto de fazer dessa forma, né? O quê que o ListView, ele vai fazer, o ponto Builder? Ele vai iterar na minha lista de posts e acessar cada elemento. E aí, esse elemento, né? Eu vou poder fazer alguma coisa com ele. Na verdade, ele vai passar aqui pelo index. É como se ele fizesse um for internamente aqui. O quê que eu gosto de fazer pra deixar o meu código um pouco mais limpo? Ao invés de trabalhar, tipo, o controller, ponto, o posts, acessando o index, ponto, o atributo. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Final. PostModel. Vou botar post atual. É a minha mania de trabalhar com tudo em inglês, tá? Post atual. Post atual. É igual a... Controler, ponto, ao post. Acessando o index. Vou importar aqui o PostModel. E aí, agora sim, eu retorno um ListTile. Que aí, o ListTile, né? Ele seria um... Um... Um componente pronto pra representar um item de uma lista. Então, aqui eu já tenho o title disponível pra utilizar. Vou passar aqui um text. Aí, aqui eu vou fazer uma brincadeirinha. Já que o post tem o ID, então eu vou passar aqui uma... Uma... Opa, na verdade eu até errei aqui. Pronto. Eu vou fazer uma... Uma interpolação aqui. Então, eu vou aqui passar post atual. Ponto ID. Aí, eu vou fazer aqui um tracinho. E vou fazer outra interpolação, passando o quê? O post atual. Ponto title. Seria o título dele. E aí, aqui no subtitle do ListTile, eu vou passar o... Post atual. Ponto Party. Tudo bem? Beleza. Vou salvar isso aqui. Já vai dar um erro. Por que que ele vai dar esse erro? Porque aqui ele disse que... O length foi chamado em null. O que faz sentido. Porque o allPosts aqui... Ele... Ele tá só declarado. Ele tá vazio. Vamos iniciar essa lista aqui. PostModel. Só pra ele parar de reclamar. A princípio vai ser uma lista vazia. Isso. Por que que ele não carregou nada aqui? Porque a gente não executou o getAllPosts. Onde que a gente pode executar? Eu posso executar no construtor do HomeController. Ou eu posso executar aqui no meu ciclo de vida inicial da aplicação, que é o initState. Então aqui eu poderia fazer o controller.getAllPosts. Deixa eu dar uma reiniciada aqui. Pronto. Bruno, continua não aparecendo nada. Será que não está funcionando? Vamos ver aqui ó. Vou colocar aqui um... Um breakpoint. Vamos atualizar, vamos rodar de novo aqui a aplicação. Pronto. Chegou aqui. Response.Data. Opa, tem tudo aqui ó. Bonitinho. Sem maps pra gente. Então tá chegando a resposta. Por que que ele não tá atualizando ali na tela? Pessoal, é muito simples. Por que a gente não está lidando com reatividade? AllPosts foi preenchido. Beleza. Só que eu preciso reconstruir a minha tela com os dados atualizados. Só dei um Ctrl S aqui e ele forçou o rebuild. E aí a gente já tem aqui a nossa lista. Como que a gente pode fazer isso? Existem várias formas de gerência de estados. Temos o setState. Temos gerências externas. Pacotes como o MobX, como o Block, como o GetX. Como aqui é uma aplicação só de demonstração. Eu vou utilizar uma outra forma que é o Value Notifier. Que é do próprio Flutter. Inclusive ele até importou aqui o Pupertino. Ele importou do pacote dele. Não que estivesse errado, né? Mas eu posso puxar aqui do Widgets, por exemplo. O que que é o Value Notifier? Ele é uma variável. Ele é um tipo de variável especial. Aqui eu posso criar aqui um Value Notifier. Eu estou dizendo agora que o conteúdo dessa variável vai ser do tipo PostModel. E aí agora eu vou mudar aqui, AllPosts. Vou dizer que AllPosts é esse cara aqui. Beleza? Por que que ele errou ali agora? Porque aqui agora o AllPosts é um Value Notifier. E aí para eu atribuir o resultado aqui eu preciso acessar o Value dele. Só isso já vai resolver o meu problema? Vamos ver. Atualizei a aplicação. Vamos filho, vamos filho. Ah tá, ele está reclamando daqui. Mesma situação. O AllPosts agora é um Value Notifier. Então eu preciso acessar o Value dele. Mesma coisa aqui. Ponto Value. Por isso que ele não estava reiniciando. Pronto. Agora ele deu um erro dizendo que o Getter foi chamado em NULL. Beleza também. Por que? Porque aqui eu esqueci de inicializar a variável. Não precisa nem para me avisar, né? E aí ele pede um valor inicial. Eu posso inicializar como NULL ou eu posso inicializar com uma lista vazia de Post Model. Aí fica a critério da gente. Eu vou iniciar como NULL para fazer um negocinho bacana para vocês. Já já vocês vão ver. Pronto. Pronto. Dei uma reiniciada aqui. Aí ele vai continuar reclamando. Por quê? Porque ele está tentando acessar o length de vazio. Pô Bruno, mas ele já não está fazendo a chamada? Não resolveu o problema? Olha lá. Não resolveu o problema. Por quê? Porque agora a gente precisa de um Builder aqui dentro a mais. Vou recortar aqui o meu ListView.Builder. E para a reatividade funcionar propriamente dita, eu vou precisar de um camarada chamado de Value Listenable Builder. É, eu sei que o nome é grande, mas calma. Esse cara tem o Builder e ele tem o Value Listenable. O Value Listenable, no caso, é este camarada aqui. É o Value Notifier lá no meu controller. Então eu vou fazer aqui no controller, ponto, ao post. Opa. E o Builder? O Builder vai receber três parâmetros. Context, Value e Child. Eu só vou precisar agora do Value. Então eu vou ignorar esses dois caras aqui. Beleza, e vou retornar aqui, return meu ListView.Builder. Só que agora o meu ListView.Builder eu vou ter que ajustar aqui. Por quê? Porque o conteúdo está dentro aqui do Value. Do Builder. Então eu não preciso desse cara aqui, nem desse cara aqui. Posso só trabalhar com o Value. Vamos reiniciar aqui a aplicação. Ele deve dar um erro e voltou. Por que ele deu aquele erro ali? De novo. Porque quando a gente inicia a instância de HomeController, essa variável começa como NULL. E aí ele tenta aqui, no item count, acessar o length de NULL. Então não existe, ele vai dar erro. Por que que eu fiz dessa forma? Poderia ter deixado uma listinha vazia aqui. Só que aí agora a gente pode fazer isso aqui. Se Value for NULL, eu vou retornar um center cujo filho é um circular progress indicator. Por isso que eu falei, vou deixar esse NULL aqui para a gente fazer um negocinho legal lá na frente. É isso. Seria aquele, entre aspas, efeito de carregamento. Então agora quando a gente inicializar a aplicação, enquanto ele não terminar de fazer a chamada API, ele vai mostrar o loading. Pronto. Beleza? Então galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mais ilustrar aqui a questão do uso dessas duas ferramentas, o JSON2DART e o QuickType. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Um forte abraço, obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau caixa.